Segunda e última. Última, acabou. Mas para fechar em bom. Podem aparecer à porta que não vale a pena. Recebemos agora Francisco Malhado e o Gonçalo, não é? Não me enganei. Olá, boa tarde. O Francisco... Boa tarde, fala aí. Primeiro boa tarde. Estou envergonhados agora. Muito boa tarde. Ele já não sabe o que é isto. Ficam uns tempinhos sem vir e pronto, passou-lhe. Temos aqui então Francisco Malhado em representação da Escola de Dança Torres Vedras e também o Gonçalo em representação da Sociedade Filarmónica da Rivaldeira. Pronto. Para nos falarem sobre... O Espetáculo do Ano. Podemos começar assim, não é? Eu acho que é uma introdução em pequeno. Para o Espetáculo do Ano. Para deixar a coisa assim ao pé. Ele não faz problemas. Não há expectativas. Estamos aqui para falar sobre o espetáculo que estamos a criar em conjunto. É o primeiro espetáculo que junta aqui a Escola de Dança Torres Vedras e a Sociedade Filarmónica da Rivaldeira. E era engraçado explicar também como é que a coisa começa. Estamos à espera. Penso que foi em outubro, foi? A atuação em outubro. 5 de outubro. Que eu fui apresentar aqui o concerto, a atuação da Sociedade Filarmónica da Rivaldeira. E quando fui, como apresentador, e eu vou ser mesmo muito sincero, eu não estava à espera daquilo. Eu não estava mesmo à espera. Porque este conjunto de músicos está a um nível, eu acho que as pessoas não têm bem noção, eu acho que as pessoas que não conhecem os músicos da Rivaldeira vão conhecer uma qualidade, um nível, um profissionalismo muito superior àquilo que podem esperar. Eu depois disto ficava um bocado tímido. Depois disto é uma pressão enorme, não é, Gonçalo? Não, mas começou aí, começou bem, e pensámos logo, ok, então o que é que vamos fazer a seguir? E foi lançada assim para o ar uma ideia louca de, ok, vamos fazer um mega concerto, mais que um concerto, vamos fazer um mega espetáculo, porque não é só música, não é só dança, há muitas mais surpresas, e foi daí que surgiu o mote. E que surpresa, são surpresas, não podem revelar, obviamente, mas levantar a pontinha do véu, não é? Para quem nos está a ouvir. Então, olha, podemos levantar aqui um bocadinho. Para já dizer que é um espetáculo musical, que tem as variantes todas de artes de palco, portanto, a dança, a canção e o teatro, com música ao vivo. Portanto, logo aí, já temos uma vertente diferente do que, acho eu, as pessoas aqui em Torres Vedas estão habituadas. Mas para além disso, e porque nós gostamos de surpreender mesmo, podemos levantar o véu desta forma. É um espetáculo em que o nome é 321 Ação, e como é no Pavilhão Multiusos, este sábado, dia 28 de maio. Como é no Pavilhão Multiusos, dá pano para mangas, literalmente, porque temos panos que nos permitem fazer muitas coisas. Portanto, como é que eu posso explicar isto? Eu acho, Gonçalo, a melhor forma de explicarmos isto é dizer que o espetáculo não se fica pelo palco, nem se fica pelos artistas, nem se fica pela música. Quem entrar naquele pavilhão no dia 28 de maio, às 21h30, no Pavilhão Multiusos, vai poder não só assistir, como viver, acho eu, um serão completamente diferente. E acho mesmo, deixem-me só dizer isto, meninas, que fala-se muito hoje em dia de programas onde se possa levar toda a família. Hoje em dia, cada vez mais, há projetos muito segmentarizados. ou para pessoas com mais idade, ou menos idade, ou enfim. Este é o programa da família. Obviamente não descurando todos os programas que possam haver para aí, é um programa que leva a avó, o neto, o primo, a tia, leva a família toda. Que véu tão bem levantado, Francisco Malhão. Para todas as minhas idades. Muito bem levantado este véu. Olha, e como é que foi preparar todo este espetáculo, não é? Tendo em conta toda a sua dimensão, já percebemos que vai ser uma coisa em grande, não poderia ser de outra forma. Como é que foi articular tudo? Então, primeiro começámos com as reuniões, não é? Em conjunto. E tentar aqui criar uma simbiose. Um ponto de encontro. Ou seja, pegar na parte da dança, pegar na parte da música, ver onde é que se complementam, e onde é que cada um acaba por brilhar. E começámos logo novembro, outubro, novembro. Começámos logo com reuniões. E depois foram muitas horas de trabalho. De reuniões atrás de reuniões, ensaios atrás de ensaios. Pois, porque eu ia pegar por aí, que é, vocês têm a parte da dança e a parte da música. Quem dança não está habituado a acompanhar quem toca, não é? E vice-versa. E vice-versa. Há aqui um grande esforço de ambas as partes, porque estamos a falar de mais de cem artistas em palco, não é? Tem que estar tudo em sintonia. Exatamente. E isso faz com que parta muito da nossa imaginação, em conjunto, mas também de um profissionalismo muito grande dos músicos, dos dançarinos. Todas as pessoas vão participar de outras formas, não podemos revelar mais. Mas isto para vos dizer que, acima de tudo, é tornar sonhos realidade. Eu acho que este espetáculo é um espetáculo, acho que se veio pelo nosso entusiasmo, que é um espetáculo que vai marcar a diferença. Porque as pessoas, pelo menos aqui em Torres Vedras, merecem, as pessoas merecem um espetáculo destes, com esta dignidade, com esta amplitude, com esta projeção. E diga-se de passagem, e é muito importante que se diga, que um espetáculo desta magnitude só é possível porque há um investimento enorme, não só de ambas as instituições, como da autarquia, que se chegou à frente para que isto acontecesse. E de inúmeros apoios, não é? Sim, por exemplo, entre eles tivemos a nossa união de freguesias do Esportes e Runa, e a Associação de Socorros, que vai fornecer, por exemplo, transporte desde a freguesia até aqui, porque ao sábado à noite, como sabem, é super difícil de chegar até Torres e Torres para lá. Tivemos mais parceiros, e deixa-me só apagar aqui no que estavas a dizer, de levantar um bocadinho o véu. És capaz de ficar satiado comigo? Mas não levantes-te mais, é que se não vês o quê? Só levantar mais um bocadinho e dizer que a música ao vivo não é só pelos músicos, ou seja, há mais música ao vivo para além dos músicos e da banda em si. Eu só estou aqui um bocadinho gestiada, não sei se tu foste convidada para atuar. Não, eu não. É que eu também não, e falam tanto artistas diferentes. Estão seguros daqueles que convidaram, portanto? Não, pronto, é assim, nós por acaso, eu e o Gonçalo combinámos isto já desde... Antes, aliás, do projeto ser pensado, pá, em Agosto, pensámos que a Beatriz eras ótima para tocar clarinete. Ficou o desafio, olha. Por acaso eu perdi um bocado de talento, já não sei tocar clarinete. Não, então é isto. Já não sei. Não, e a Catarina para dar um pezinho de dança. É, eu sou muito boa. A Catarina é indicada, é muito ritmada. É. Mas olha que ainda falta 48 horas, ainda tudo é possível. Ainda é capaz de dar tempo. Para isso não, mas para quem quiser, quem ainda não tenha adquirido os bilhetes, isso ainda é possível, certo? É possível, é muito possível e mais uma vez dizer, nós temos recebido muitas mensagens de pessoas a perguntar ou a fazer aquela habitual expressão do, ah, que pena que eu não posso levar este ou a... Há espaço para todos. É o pavilhão multiusos, ok? Podem vir todos e mais alguns, tragam os autocarros de onde vierem, tragam as carinhas. Discursões, uma lancheira, façam, durmam à porta, porque não, não é? Para ter os primeiros lugares, vai valer a pena. Eu acho que não partimos para a arrogância se formos sinceros. E deixem-me dizer-vos que eu acho mesmo que este tipo de iniciativas deve ser apoiada pelas pessoas, ou seja, temos aqui um grande apoio de vários parceiros, como já falámos, mas em última e primeira instância tem que ser apoiado pelas pessoas. E, portanto, se as pessoas querem que estas coisas aconteçam, se as pessoas querem que estas associações, que não são profissionais de artes de palco, não é? No seu todo, têm que aderir. Portanto, sábado, todos os caminhos têm que ir para o pavilhão multiusos. Muito bem. E irão, certamente. E têm de ir. E têm de ir. Vai ser em grande. E há bilhetes à venda à porta, atenção. Pois, era isso que eu ia perguntar para terminarmos aqui a conversa, que é onde é que nós podemos adquirir bilhetes? Já que não me ofereceste nenhum. Por acaso é mentira, porque nós oferecemos quatro para ouvintes aqui da rádio, não participaste porque não és ouvinte. É verdade, e não posso participar. Bolas. Mas conta-nos tudo. Então é, estão à venda, não é? Exato, ou seja, podem estar à venda através do e-mail, banda.ribaldeira.gmail.com ou quem for mais fácil e quem for cá de torres, o melhor é mesmo no dia, pode ir lá à porta, que se não tiver esgotado, obviamente, haverá bilhetes para toda a gente que queira. Nós pomos uma cadeirinha. Eu não arriscava, não esperava pelo dia. Mandava um e-mail. Exatamente, com alguma antecedência para ficar tudo certinho, direitinho e para não perder este espetáculo. Sim, senhor. Que, ao que parece, vai ser em grande. Prometo. Muito obrigada por virem aqui e falar um bocadinho. Boa sorte, tenho a certeza que vai ser incrível. Vai ser. Vai ser. Vocês estão prontas, não é, meninas? Prontíssimas. Para ir ver, para ir ver. 3, 2, 1, ação. Beijinhos, obrigada. Obrigado. Obrigado.